É o bote da gente, agora eu vim quando o pau é triste Tem o canal 7, o 3, o 9 do São Vicente O bote é só relíquia, aqui é nós e não é gente É o verde sem semente, barulho aqui presente Se amigo aqui do lado, o cintelinho é um parente Agora é só a mão, vacina só pra soltar o monte É só relíquia mesmo, quem não vai sempre se esconde Papata é meu parceiro, não chute na sua bota Não gosta não, eu vou deviavo pegar na cuna É o bote do pador é 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 Vou deixar o chão bonito, ser mulher da puta, ser nele da nossa refrão. Essa aqui é bacarminha, vai no culo a tudo pano. Essa aqui é cor e crio, o folhas de televisão, viável na Avenida Brasil. Graça em geral do negro, essa voz que quer respeitar Essa voz coletiva de progresso da juventude Que essa graça é a luta, mas que tem vez escuta Geral, filha da puta 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 Geral, filha da puta Filha da puta Esparar o filme é o rap e só acreditar que nunca escuta Fala a mão pra caralho, tá falando de disputa Falando é muito preso, que eu consigo A conduta se descreve na meu lado Vai botar um soco na nuca Filha da puta Geral, filha da puta 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 Quando eu fanguei com o pata do tambor Se me darei essa cor em que eu E pela rima, eu acho que não é pra ver Isso é assim, o bolinho de janeiro é meu braço E quem conhece essa aqui? Brasil Garantir Eu sou aqui, né? Pra ser feliz Andar tranquilo Se não é o que eu Se quer E poder me orgulhar E ter a consciência Do rock em seu lugar Faça sempre consciência, ó E essa aqui, ó Ó lá, ó lá, ó lá Essa aqui que é da favela dentro Os favelados mesmo cantam assim, ó Eu só quero Ser feliz Ganhar um iPhone 4 Um iPod, uma Ronda Biz É E parar de me atazanar Sou rico Que é feliz E pobre não ganha vida Nem se trabalhar SO MUCH DO